Meus amigos, olha só, 500 mil maços de cigarros contrabandeados, uma carga avaliada em um milhão e meio de reais, foram apreendidos hoje cedo, na BR-153, em Rio Preto. Um homem de 36 anos foi preso, viu? De acordo com a polícia, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal flagrou esse caminhão, esse bitrem que a gente está vendo, fazendo uma manobra suspeita no entroncamento da BR-153 com a rodovia Washington Luiz, bem no trecho urbano ali de Rio Preto. Uma outra viatura da Polícia Rodoviária, só que da Estadual, passava ali pelo local e fez o apoio, viu? O motorista ficou muito nervoso, como é de costume, e a mercadoria que estava em todo o compartimento daquela carreta, claro, foi apreendida, né? A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, o motorista vai responder pelo crime de contrabando. Só pra gente ter uma ideia, quem é pego em casos como esse pode ter uma pena de até 5 anos de prisão.